Hoje, 22 milhões de brasileiros foram censurados. Eu tô aqui pra fazer um apelo. Muito mais do que trazer aqui a minha indignação, eu quero fazer um apelo pra essa casa. Como uma deputada que está na casa ao lado, em nome de todos os brasileiros, de todos os deputados. Por favor, proteja a população brasileira. O Senado agora é chamado à responsabilidade. O Senado agora é a casa onde as coisas têm que acontecer. A casa alta tem que manter o país em equilíbrio. É desesperador a gente esperar uma ação que só pode sair do Senado Federal, que não sai do Senado Federal. A gente fica com a garganta entalada e esperar uma decisão e uma indignação. Porque são decisões autoritárias, arbitrárias, indo contra milhões e milhões de brasileiros. Essa decisão tomada com o fígado é contra o Elon Musk. Dane-se! Dane-se milhões de brasileiros, dane-se milhões de mães que só têm saúde por causa do satélite da Starlink. Que só vai para a escola por causa do satélite. Por causa da educação. Área remota só funciona via satélite. Acesso à saúde é só via satélite. Eu pergunto. E os milhões e milhões de brasileiros prejudicados com isso? O ministro Alexandre de Moraes não pode fazer isso.